Como funciona um funil de vendas para afiliados na prática? Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Fábio Vasconcelos. Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática, de forma bem detalhada, como é que funciona um funil de vendas para afiliados, tá? E como ele pode, literalmente, fazer vendas para você no piloto automático, tá? No vídeo anterior, a gente já mostrou como criar um funil de vendas, tá? Então é importante que se você não viu, veja o vídeo anterior, tá? Como criar um funil de vendas para afiliados, eu vou deixar aqui em cima, aqui em cima do vídeo e também na descrição, tá? Veja ele e também veja esse vídeo completo que você vai entender o poder, literalmente, do funil de vendas, tá? A gente vai explicar o funil de vendas através do serviço de e-mail marketing, que é a primeira forma que você tem que ter essa estrutura. Mas o funil de vendas, ele vai servir para você aplicar em qualquer estratégia de divulgação, por exemplo, em uma rede social, no canal do YouTube, sempre vai ser baseado em um funil, né? A gente vai falar um funil de vendas através do e-mail marketing, um funil de anúncios, né? E também você pode fazer um funil, como eu vou mostrar no e-mail marketing também, em anúncios. Mas eu quero que você tenha em mente que os segredos das vendas no piloto automático são os funils, tá? Então eu vou te mostrar agora aqui pelo e-mail marketing, que é a melhor forma que você deve começar, e depois aplicar a mesma ideia, a mesma lógica para outras áreas, como no Facebook, anúncios no Facebook, Instagram, no YouTube, seguindo essa mesma lógica, tá? Então eu vou te mostrar a tela no meu computador, agora passo a passo. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o joinha, porque nos ajuda muito. Cada vídeo que a gente cria aqui, a gente tem um trabalho de edição, a gente paga um editor para fazer a edição, colocar todos esses efeitos legais aqui. Então a gente só pede que você deixe o joinha nesse vídeo para contribuir aqui com o canal e esse vídeo alcançar mais pessoas, ok? E não se esqueça de me seguir no Instagram. Por lá também eu coloco dicas sobre o marketing de afilhado, ok? Então vamos lá para a tela do meu computador. Bom, agora aqui na tela do computador, eu vou te mostrar o passo a passo para você entender como é que funciona o funil na prática, porque era uma das principais estruturas que você tem que criar, tá? Lembrando que se você chegou a essa parte aqui e você não viu a outra aula, a aula anterior, eu vou colocar aqui em cima, embaixo na descrição, tá? Nos cards no final desse vídeo, que vão levar para uma aula que eu mostro passo a passo como criar um funil de vendas para afilhado, tá? Agora eu vou mostrar por que, tá? A importância, como essa estrutura é importante para você. Vamos lá. Vamos supor que você criou a página de captura, a página de vendas do produto, né? Que vai vir depois que a pessoa coloca o e-mail, mencionando, né? Que vai ser entregue lá aquilo que a pessoa colocou os dados e e-mail para receber, que seria a recompensa, né? A recompensa digital. Então, vai ter uma tarjeta falando dentro de 10 minutos estarei enviando e-mail com o e-book que você pediu, com o plugin que você pediu. Enquanto isso, veja a aula, tá? Vamos supor assim. Vamos imaginar que você criou essa estrutura, criou aqui, criou todos esses e-mails, tá? Vamos imaginar que no primeiro dia você divulgou, você fez uma ação, você divulgou no seu canal do YouTube, você divulgou no seu Facebook, no seu Instagram, no seu blog, escreveu conteúdo ou fez anúncio. E nesse primeiro dia foi muito ruim, tá? Muito ruim mesmo. E você capturou uma pessoa, uma pessoa colocou os dados aqui, ela veio aqui, né? Se cadastrou, depois veio para cá e depois veio, recebeu o primeiro e-mail, tá? Deixa eu pegar aqui, recebeu o primeiro e-mail, tá? Então, logo, puxar só essa aqui, puxar ela para cá, já direto. Logo, aqui ela veio e pegou a recompensa que você deu, que pode ser o e-book. Nesse exemplo, é o Superlinks, tá? Então, ela passou por aqui, passou pela página de vendas e não comprou. Ela decidiu não comprar nesse momento. Ela quer a recompensa dela, tá? Nesses e-mails aqui, você vai entregar, no caso desse e-mail, você vai entregar a recompensa e novamente vai levar a pessoa para a página de vendas. E nos e-mails, nos próximos e-mails, você vai escrever e-mails, né? Levando ela a adquirir esse produto que você vende, tá? Então, você vai usar ali os gatilhos mentais, usando estratégia de copy, né? Pode ser a AIDA, né? Que é uma estratégia que é muito utilizada no digital. Enfim, você vai levar a pessoa a conduzir, a pessoa através desses e-mails para fazer a aquisição, tá? Mas é isso que eu quero focar aqui para você entender é essa parte aqui. Simplesmente uma pessoa, uma pessoa, entra na sua lista. No segundo dia, novamente, você promoveu seu blog, seu Instagram, você vai e consegue pegar duas leads, duas leads, vem cá e se cadastra aqui, tá? O que vai acontecer? Essas duas leads vão ver aqui, a sua página de vendas. E vamos supor que ela não adquiriu ainda, ela não adquiriu e veio para cá, tá? Isso é o segundo dia, ela veio para cá. Então, ela vai para o e-mail 1. Isso funciona de forma automática. Só que esse camarada aqui que entrou um dia anterior, ele já pegou a isca. E agora, no segundo dia, ele vai para o e-mail 2. Então, logo, no primeiro dia, esse aqui está no primeiro dia deles, e esse aqui está no segundo dia, está no segundo e-mail. Aí, você normalmente vai mandar um e-mail, trazer os benefícios do produto, porque ele tem que adquirir aquele produto, aquele curso, aquela aula, aquele plugin, o que for, e você vai mandar aqui, deixar programado. Isso aqui tudo está funcionando de forma automática. Agora, no terceiro dia, acontece exatamente isso aqui. Você vai e começa a divulgar de novo. Tudo está funcionando de forma automática na internet. Você cria vídeos, você publica no seu Instagram. E agora, você vai aqui e coloca cinco pessoas. Cinco pessoas se cadastram aqui nessa página. Cinco pessoas vêem essa aula aqui. e cinco pessoas agora vão estar recebendo o primeiro e-mail aqui de download. Logo, essas aqui vão passar para o segundo e-mail e essa aqui vai passar para o terceiro. Então, vamos pular para cá. Vamos pular para cá. E esses dois aqui vamos trazer para cá. Certo? Isso está funcionando de forma automática. E para cá e agora cinco pessoas estão aqui. Quatro, cinco. Isso. E você está lá criando o seu conteúdo, divulgando, fazendo seus posts no Insta, criando seu vídeo para o YouTube, escrevendo um artigo no seu blog, fazendo seus anúncios e está aqui focando em trazer mais pessoas porque o seu funil já está pronto. Então, agora, você tem mais cinco pessoas recebendo a isca aqui. O seu e-book, o que for, o seu vídeo que vai estar dentro dessa recompensa digital e ele vai estar promovendo algum produto. Eles vão estar aqui baixando o seu e-book e automaticamente sendo direcionado para a página de vendas. E esse daqui agora está no segundo e-mail sendo enviado para cá. E agora, esse aqui está no terceiro e-mail também sendo enviado para cá sempre com a ideia de ser enviado para esse produto. O que vai acontecer aqui é que o sistema vai literalmente trabalhando de forma automatizada para você. E essa é a mágica, tá? Então, em algum momento daqui, algum desses leads aqui vai fazer exatamente isso aqui, ó. Algum desses leads aqui vai fazer exatamente isso aqui, ó. Vai comprar. Enquanto você está divulgando aqui, seu lead vai estar comprando aqui. logo ele vai sair desse funil aqui, tá? Eu não vou mostrar aqui, mas ele vai sair desse funil. Ele vai sair exatamente daqui. Vou tirar aqui, sai daqui e vem para cá e compra. Aqui ele compra o seu produto. Só que o funil continua. Então, esse lead aqui que foi o primeiro, ele vai estar no quarto e-mail. Vai vir, está aqui. Ele não comprou ainda. E esse daqui vai vir para o terceiro porque ele não comprou ainda. E esse aqui vai para o terceiro também porque ele não comprou ainda, né? E está recebendo. agora toda essa turma aqui vai vir para cá, tá? Vai vir para cá, ó. Vai vir para cá. Vou trazer agora aqueles ajeitados só para a gente terminar essa parte aqui para não ficar. Então, ele veio para cá. Agora eles estão tudo no segundo e-mail. Uns no terceiro, uns no quarto. E agora, esse quarto aqui resolve comprar. Ele sai daqui e vem para cá. Ele cliente, compra. Logo, continua o funil para esses aqui de forma automatizada. Só que a gente está no quinto dia. O quinto dia de divulgação e o que acontece? Você vai e consegue capturar 20 leads. 20 pessoas vindo para cá colocando o seu e-mail. 20 pessoas vindo essa página de vendas aqui. Enquanto essas aqui estão trabalhando. Essas aqui estão recebendo. E o sistema está trabalhando para você. Agora, uma quantidade dessa alguma delas vai acabar comprando isso aqui. Mas algumas delas vão vir aqui e abaixar a sua isca. Daí começa a virar literalmente uma bola de neve. Coloca o sistema e-mail-mart trabalhando para você. Logo, eles estão tudo aqui recebendo o primeiro e-mail. Esses aqui vão passar depois para o quarto. Esse aqui para o quarto. Esse aqui para o terceiro. E todos esses vão passar para o segundo. E a tendência é que você com o tempo consiga cada vez mais capturar lead. Cada vez mais você vai aumentando. 10 um dia. 20 no outro. 30, 40, 50. Vai chegar uma hora que você vai ter muitos leads em todos os momentos do seu funil. Em todos os momentos vai ter leads passando para o seu e-mail. Pessoas que estão no e-mail 4, no e-mail 5, no e-mail 6. Enquanto você está divulgando a sua página estão simplesmente. Então, por isso que a estrutura é muito importante você criar a estrutura primeiro, toda prontinha e depois que você só foca em divulgar a sua página de captura. E essa página começa a capturar as pessoas e o sistema começa a trabalhar de forma automatizada para você. Literalmente fazendo vendas no piloto automático. Exatamente isso que eu mostrei. Serve para tudo. e é o que todo afilhado de sucesso empreendedor de sucesso faz diariamente. O foco sempre é o funil. Seja em e-mail mate seja em Facebook. quanto mais há você entender isso daqui eu vejo que tem umas pessoas que às vezes analistas reclamam porque está recebendo e-mail e tudo mais. Isso aqui exatamente que todo afilhado tem que fazer para ter resultado. Ele tem que fazer. Então, se você é um afilhado que está começando agora e reclama porque recebe um e-mail a cada dia você está indo contra aquilo que você quer porque isso aqui é literalmente a estratégia que vai colocar dinheiro no piloto automático para você. E voltando aqui muitos desse aqui vão passar para o lado de cá que é vendas 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 e depois o que vai acontecer? Essas mesmas pessoas aqui você pode depois nos próximos e-mails ou criar novamente um outro funil de um outro produto que vai gerar uma outra venda para você. tudo funciona assim. Ele entra através de uma recompensa que vai levar uma sequência de e-mails. Comprou? Ok. Ele vai passar para um outro para um outro funil que pode seguir de conteúdo em algum momento algum produto ou se a pessoa não comprar ela não comprou nada e se ela tiver ativa no e-mail ela passa para um outro funil também. Então, é possível fazer diversas formas. Mas é importante você entender isso aqui o mais rápido possível. No próximo vídeo eu vou mostrar uma ferramenta completamente gratuita que eu vou mostrar no vídeo anterior mas vou mostrar para o completo mostrando ela para o produto dentro falando um pouco mais sobre ela de como você pode usar ela de forma gratuita. Ok? Se você gostou desse vídeo dá um like aqui nesse vídeo nos ajuda muito. Deixe um comentário nesse vídeo e se inscreva no nosso canal. Ok? Não se esquece de seguir a gente no Instagram. Ok? Um forte abraço te vejo lá no Instagram e aqui embaixo nos comentários. Até mais!